Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, deixa eu fechar a janela aqui pra ajudar no barulho Feijo aqui na área Cara, primeira coisa, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, não sei se você for novo, não for inscrito, curte esse vídeo Tô lançando meu grupo grátis hoje, meu grupo free Só que ele não é da Bet365, olha que coisa sensacional, vou até fechar aqui pra vocês Bom, tá aqui meu grupo, eu vou maximizar aqui e eu já explico pra vocês A gente vai trabalhar agora, eu vou trabalhar com essa casa aqui, né, GreenBets.io, beleza? O link tá na descrição pra você fazer o seu cadastro E a gente vai atuar com algo muito parecido com o futebol virtual Só que a gente vai atuar no futebol virtual deles, que tem sido muito mais lucrativo pra mim Já fiz alguns testes aqui, informações importantes, né Aqui na descrição tá o link pra você acessar e se cadastrar aqui nesse site Eu recomendo que você faça um depósito de pelo menos R$50,00 pra você testar com tranquilidade O depósito é via PIX O SAC também é via PIX Só que o SAC, vou comparar com a Bet365 Então na Bet365 a gente escolhe lá o banco que a gente quer receber Aqui não, aqui ele vai puxar o seu CPF e vai fazer um PIX automaticamente pro seu CPF Não dá pra você escolher Então você vai receber na sua conta em que a sua chave PIX estiver cadastrada, beleza? Sem mais delongas, vamos pro jogo O jogo é esse daqui Você vai vir em Cassinos, vai vir em Pênaltis Eu vou pôr Jogar Fechou Vou dividir a tela aqui Vamos esperar um sinal do robô Vou escolher aqui Portugal, Espanha, tanto faz o time Eu vou explicar primeiro o jogo Se você nunca viu o jogo, eu já vou pro sinal Como é que funciona? Aqui a gente coloca o nosso valor de entrada Então você pode começar com 50 centavos, que é o mínimo Aqui quando você colocar em jogar O nosso objetivo é fazer um gol Se a gente fizer um gol, ele vai pagar 1,92 Vamos lá, vou fazer um teste aqui aleatório Vamos lá Ó, o goleiro pegou Tô indo sem fazer com o robô, tá? Então vou dobrar aqui Ó, gol Eu vou coletar Beleza, voltou 1,92 Tá vendo? Eu ganhei 42 centavos de lucro Aqui aparece seu saldo, aqui o prêmio Então vamos lá As odds, aqui em cima que eu tô mexendo no mouse Se você fizer um gol Você volta, faz 1,92 2 gols em seguida 3 3 gols em seguida, 7 4 gols em seguida, 15 E 6 gols em seguida, 30,72 Fechou? Então como é que é? Você seleciona o valor que você quer fazer a sua entrada Vou começar pelo básico Agora vamos lá esperar um sinal do robô Opa Ih, caralho, eu fechei Não Vou acabar aí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui Boa Ó, 3,42 Coração agora O sinal até 3,46 Beleza, ó O robô tá falando Que a gente tem que chutar no meio Tá vendo? Vou botando essas opções Então a gente vai chutar no meio Gol Então o sinal do robô Já deu green O que eu faço agora? Eu venho aqui Coleto Fechou? Pegamos um green no sinal do robô É esse É isso O robô vai mandar o sinal O robô vai mandar o sinal Aqui tem o horário que ele vai mandar E o horário que ele vai Que é pra você fazer a entrada Você faz a entrada Espera o outro sinal Volta e vai pra casa Agora eu vou fazer uma Vou tentar fazer uma alavancagem aqui Aleatória Tá? Só pra você entender um pouco melhor Como é que é o jogo Então 50 centavos Vamos lá Vou jogar aqui O goleiro pegou Aí vamos lá pra 1 real Vamos dobrar Aqui O goleiro pegou Lembrando que eu não tô Entrando com os sinais do robô Eu tô entrando aleatório Ó, 2 reais Agora eu vou coletar Pra esse dinheiro voltar Beleza Lucro Agora eu vou tentar alavancar Vamos ver se a gente consegue acertar Pelo menos o máximo Eita Umas 4 ou 5 em seguida Lembrando O link pra você se cadastrar Tá na descrição O robô A análise que ele faz É pra esse site específico É pro greenbets.io Fechou? É muito simples Muito simples mesmo Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Beleza Ó Agora a gente vai continuar Vou cruzar aqui Beleza Ó Já tá dando mal de 3,84 Tá vendo? Vamos continuar Ó O goleiro pegou A gente perdeu tudo Então vamos Começar de novo O goleiro pegou O goleiro pegou O goleiro pegou O goleiro pegou Lembrando que agora Eu tô sem o sinal do robô Tô no aleatório Beleza 10 Voltou Vamos coletar Beleza Voltou Já recuperamos Vamos fazer de novo Só que você tem que sempre Voltar o valor Tá? Pro começo Então beleza Galera Eu não vou Eu só vou recuperar Essa entrada aqui Confirmar 1 real Beleza Só recuperar aqui Pra E aí eu já paro de gravar Já explico pra vocês melhor Fechou Cara Eu acho que deu pra entender É Vamos coletar Eu vou explicar mais uma vez Que eu acho Que pode ter ficado confuso Se você nunca tinha visto Que nenhum Então aqui Aposta Você vai pôr o valor Do seu saldo Você vai depositar Via Pix Depois que você se cadastrar Com o link Que tá aqui na descrição Você vai clicar em jogar Ele vai dar o lugar Pra você chutar Aí você espera o sinal Do robô Que o robô vai dar O golzinho aqui Eu vou pausar aqui Vou fazer mais uma entrada Baseada no robô Pra gente ver Deixa ele vir mais um sinal Calma aí Ó O robô acabou de mandar Que a gente tem que bater no meio Então eu vou bater no meio 50 centavos Green É isso É esse o trampo Lembrando que esse grupo é grátis Por enquanto O plano de grato Então clica nele Já entra Faz seu cadastro E bora pra cima Bora pros greens Eu vou continuar operando aqui Deixa eu só coletar esse valor Beleza E qualquer coisa Só chamar Valeu Aquele abraço É isso É isso É isso É isso É isso